Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, hoje, 6 de julho, nós celebramos a memória de Santa Maria Gorete, jovem adolescente que morreu marte defendendo a sua virgindade, a sua pureza. Que Deus ajude que muitas e muitas jovens, moças e rapazes trilhem o caminho da santidade vivendo a santa pureza, vivendo a castidade. Dando sequência à meditação do Cardeal Sara, Ele diz o seguinte, Pela liturgia da igreja, que os missionários levaram a todas as partes do mundo, Deus nos fala. Ele nos transforma e nos permite participar da sua vida divina. Quando alguém se torna cristão, quando alguém entra na plena comunhão da igreja católica, recebe algo a mais, algo que o transforma. Certamente as culturas e os novos cristãos trazem consigo suas riquezas para a igreja. A liturgia dos ordinariatos anglicanos, agora em plena comunhão com a igreja católica, é um bom exemplo. Mas eles trazem essas riquezas com humildade, e a igreja em sua sabedoria materna as utiliza, caso as julgue convenientes. Parece-me oportuno esclarecer o que se entende por inculturação. Se realmente compreendemos o sentido do termo conhecimento, como penetração no mistério de Jesus Cristo, Então temos a chave da enculturação, que não deve ser apresentada como demanda ou reivindicação para a legitimidade da africanização ou da latino-americanização ou acianização, em vez de uma ocidentalização do cristianismo. A enculturação não é a canonização de uma cultura local nem uma instalação nessa cultura com o risco de torná-la absoluta. A enculturação é uma irrupção, uma epifania do Senhor nas profundezes do nosso ser. E a irrupção do Senhor em uma vida provoca uma desestabilização, um afastamento que visa um caminho segundo, novas referências que criam uma nova cultura portadora da boa nova para o ser humano com a dignidade de Filho de Deus. Quando o Evangelho entra em uma vida, ele a desestabiliza e a transforma. Ele dá uma nova orientação, novas referências morais e éticas. Ele volta o coração para Deus e para o próximo, para amá-lo e servi-lo absolutamente e sem fazer cálculos. Quando Jesus entra em uma vida, ele a transforma, ele a diviniza pela luz fulgurante do seu rosto, assim como aconteceu com São Paulo no caminho de Damasco. A enculturação é realmente uma quênose silenciosa, um despojamento, uma submissão obediente e humilde à vontade do Pai e aos santos mistérios cristãos que celebramos por Jesus Cristo com Ele e nele. De fato, assim como na encarnação o verbo de Deus fez-se semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, assim o Evangelho assume todos os valores humanos e culturais, mas recusa tomar parte nas estruturas do pecado. Isso significa que quanto mais abundam o pecado individual e o coletivo em uma comunidade humana ou eclesial, menos espaço há para a enculturação. Recíprocamente, quanto mais uma comunidade cristã brilha em santidade e irradia os valores do Evangelho, mais oportunidades ela tem de enculturar a mensagem cristã. Assim, a enculturação da fé é um desafio de santidade. Ela permite verificar o grau de santidade e o nível de penetração do Evangelho e da fé em Jesus Cristo em uma comunidade cristã. A enculturação não é, portanto, um folclore religioso. Ela não se realiza essencialmente pelo uso na liturgia e nos sacramentos das línguas locais, dos instrumentos e da música latino-americana, das danças africanas ou dos ritos e símbolos africano ou asiáticos. A verdadeira enculturação se dá quando Deus desce e entra na vida, nos comportamentos morais, nas culturas e costumes para libertar o ser humano do pecado e introduzi-lo na vida trinitária. É verdade que a fé precisa de uma cultura para ser comunicada. Por isso mesmo, São João Paulo II diz que uma fé que não se torna cultura é uma fé fadada à morte. A enculturação, corretamente conduzida, deve ser orientada por dois princípios, a compatibilidade com o Evangelho e a comunhão com a Igreja Universal, ensinou-nos João Paulo II. Acontece que há um movimento chamado de enculturação do Evangelho, da pastoral no nosso mundo. Hoje ele já não tem tanta força como teve no passado que deseja que as culturas assumam o Evangelho do seu modo, sem se transformar pelo Evangelho. Aí não é enculturação. O Evangelho, quando é anunciado numa cultura diferente, aquilo que já existe naquela cultura que comunica o bem, a graça, a fraternidade, valores que já existem no cristianismo, é claro que esses aspectos vão continuar. Mas aqueles aspectos contrários à fé, contrários a Deus, como a idolatria e tantas outras realidades que nós conhecemos, como alimentar-se de carne humana, por aí afora, esses aspectos precisam ser transformados pelo Evangelho. Eles precisam ser descartados porque não combinam com a essência do Cristo. E assim a enculturação é uma iluminação das realidades humanas para que elas se tornem melhores e possam desfrutar dos bens eternos. não é outra coisa senão isso. Então o Evangelho, ele respeita, a evangelização, ela respeita as pessoas porque o Evangelho, a igreja católica, é uma proposta, são propostas. Não são imposições. A evangelização é uma proposta para que você aceite Cristo ou não? Ninguém é obrigado a ser católico, a ser cristão. Agora os cristãos não podem sonegar o direito que todos os povos, todas as culturas possuem de receber o anúncio de Jesus Cristo. Isso nós precisamos ter presente. Do contrário, a gente não vai cumprir com os designos amorosos de nosso Senhor que quer que nós levemos o Evangelho a todas as nações da terra. Todas as pessoas têm o direito de conhecer o Evangelho de nosso Senhor. A aclamação ao Evangelho da missa deste dia de Santa Maria Gorete é tirado do capítulo 5º da 2ª Coríntios, versículo 19. Em Cristo, Deus reconciliou consigo mesmo a humanidade e a nós Ele entregou essa reconciliação. Aqui está o núcleo da mensagem cristã que nós devemos anunciar a todos os povos. Mas eu tenho que partilhar com você, prezado ouvinte, que há muita perseguição às coisas de Deus. A gente já não pode falar certas palavras que os nossos canais de mídias os bloqueiam. tira do ar. Na Costa TV, por exemplo, eu perdi todos os meus conteúdos porque falei de um evento que desconsiderou Cristo, que desconsiderou nosso Senhor. Então, você não pode falar o nome desses eventos. Você não pode falar aquela atitude, por exemplo, de mulheres que interrompem a gravidez, que matam seus filhos no vento. Eu não posso falar o nome disso, senão o canal vai bloqueado. Porque é uma perseguição pagã ao cristianismo. Nós estamos vivendo isso. E a perseguição é grande. A gente querendo tirar proibir a impressão de Bíblias, porque a Bíblia é misógina, a Bíblia é isso, é aquilo e tantas outras coisas. Então, não está fácil viver o cristianismo em nossos dias, porque há uma turma aí da nova ordem mundial, dessa gente que está nessa linha do materialismo, do comunismo e tudo mais, que eles querem realmente destruir, a palavra é essa, destruir a fé cristã, a fé judaica do mundo. Essa é a grande verdade. Não podemos esquecer isso. A gente precisa rezar mais, confiar mais em Deus e trabalhar. Pois a perseguição é grande nos nossos dias às pessoas que professam a fé em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo incomoda. Então, se eu anuncio uma igreja, uma religião, mais no nível do esoterismo, uma religião globalista que trabalha a questão da ecologia, só nisso, então, adorando a criatura, essa coisa, isso é fácil de ser aceito. Mas isso não leva à salvação. Isso não traz a salvação. E nós sabemos disso. Então, a luta é dura. É a luta contra as trevas, contra essa escuridão pagã que se abate ao mundo. Cristo sempre vencerá. Pai Santo, Eterno Deus, abençoa nossos ouvintes, abençoa nossos jovens, abençoa todas as pessoas que nesta manhã pedem as nossas orações aqui no programa. que Deus abençoe você e sua família e abençoe as suas aflições, suas dores, suas doenças e te dê a santa e doce paz. Amém. Pela intercessão de Santa Maria Goretti, seja abençoado você e sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada quinta-feira, uma abençoada adoração ao Santíssimo Sacramento. Amém.